Saudações, delícias e bem-vindos a mais um vídeo aqui no Melusso Canho Nobre Meus amigos, trazendo aqui pra vocês um vídeo rapidinho Pra poder avisá-los de uma promoção maravilhosa que está acontecendo aí na Epic Games Pro caso aí de você acabar não vendo e tudo mais Está rolando, pessoal, nesse mês de dezembro aí Algumas promoções bem legais ali, né? Algumas campanhas que a Epic tá fazendo Onde todo santo dia eles estão dando um jogo gratuito pra gente Devido a essa época de Natal e tudo mais E hoje, mais especificamente, cara Eles estão dando um jogo aqui, Triple A Que a galera gosta bastante, pelo menos quem é fã de Kojima, né? E eu acho que vocês não podem perder a oportunidade de pegá-lo Porque vale a pena sim, principalmente essa versão definitiva aí nos PCs Aproveitando, já deixa aquele likezão aí, se inscreve no canal e ativa o sininho Pra não perder notificação dos próximos vídeos, viu, pessoal? É uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos Vocês estão ligados aí como é que é o procedimento? Então, se você tem uma conta Epic, cara Corre aí agora, abre o site ou o aplicativo da Epic E confira aqui, ó Na sessão de jogos gratuitos Death Stranding está sendo dado De graça pros jogadores, entendeu? Na versão do PC, obviamente O servidor, ele tá tendo uma certa intermitência, né? Porque assim que eles liberaram esse jogo gratuito aqui Muita gente começou a acessar Aí ficou um alvoroço aqui dentro Tá até difícil fazer o resgate Eu ainda não consegui fazer Como vocês viram, ó Inclusive, eu vou tentar novamente Pra poder mostrar pra vocês, né? Como é que tá sendo esse processo aqui A gente clica no jogo, ó Ó, 100% gratuito Tava dando um bug Porque tava mostrando aqui um 95%, 90% Alguma coisinha de desconto Beleza Obter Carregando Ó, será que agora vai? Carregando o seu pedido Beleza Show de bola Vamos lá Fazer o pedido aqui agora Vamos esperar um pouquinho Muito obrigado Um recibo foi enviado para você No seu e-mail e tudo mais Aí, galera, ó Pronto para instalar Death Stranding está pronto e tudo mais E agora a gente pode vê-lo aqui Na biblioteca de jogos também Deixa eu ver se ele já tá aparecendo Aí, galera, ó Death Stranding aqui aparecendo E também um Death Stranding Content Aqui também Contra os adicionais Provavelmente do jogo Então, cara Não perde essa oportunidade Se você é um fã do Kojima Principalmente Ou até mesmo se você não é Eu acho que vale muito a pena Você pegar esse jogo aqui Instalar no seu PC e jogar E caso você não tenha um PC Para poder rodar o Death Stranding Cara, não tem problema Aproveita essa oportunidade Cria uma conta na Epic Se você não tiver E resgata esse jogo Para poder deixar ele ali Quietinho na sua biblioteca Porque se chegar algum dia aí Você conseguir um PC Você arrumar um PC Que vai rodar o jogo De Buenas e tal Você já tem ele ali Guardadinho na sua biblioteca E façam isso também Com todos os jogos gratuitos Da Epic que aparecem, mano Todo game que tá aparecendo Por aqui Embora alguns eu já tenha Em outros lugares e tudo mais Alguns Acaba que eu não tenho Entendeu? Então mesmo que eu não vá Jogar naquele momento Eu pego Deixo aqui guardadinho Na biblioteca e tal Pode chegar um momento Que me dá vontade Eu vou lá Pego e jogo Então não percam Essa oportunidade Pessoal Acessem agora a Epic Porque é apenas hoje Tá? Que o Death Stranding Tá de graça lá Acesse aí Resgata lá E depois diga aqui Nos comentários Se vocês conseguiram Fazer esse resgate Viu pessoal? Espero que vocês tenham Curtido essa dicasinha Não se esqueçam mais uma vez De deixar aquele likezão aí Se inscrever no canal E ativar o sininho Pra não perder notificação Dos próximos vídeos Viu galera? Vou ficando por aqui Um beijão aí Pra todos vocês Fiquem com Deus Muito obrigado por tudo E aproveito pra poder deixar Pra vocês aqui também Só estendendo um pouquinho mais Um Feliz Natal Eu já deixei aqui na aba Comunidade pra vocês Uma mensagem e tudo Mas eu vou aproveitar Essa oportunidade Nesse vídeo aqui Pra poder desejar A todos vocês aí E seus familiares Um Feliz Natal Que Deus abençoe a todos Muito obrigado aí Pelo carinho de vocês Aqui no canal Pelo apoio Nos vídeos Nas lives E nos shorts Que Deus traga saúde Muita paz E alegrias Pra vocês E todos os seus familiares Beleza pessoal? Beijão aí Pra todo mundo Até mais E fuemos Meus amigos